Essa é uma hora para mudar a maneira de fazer política, gestão, administração pública, enfim. É uma hora em que muito do que se fez está sendo questionado e sendo reavaliado e provavelmente após todo esse processo de pandemia do coronavírus deve haver mudanças nas mais diferentes esferas da sociedade. Tanto social, econômica, cultural, pelo menos assim se espera e que seja para melhor. Mas bom destacar dentro disso que os municípios que já vinham fazendo uma gestão diferente, muitos municípios aqui no Alto Uruguai, foram os primeiros a dar uma resposta positiva e efetiva para aquelas pessoas que mais precisavam, para as pessoas mais necessitadas. Quer dizer, quem realmente foi impactado em função do isolamento social e teve o seu trabalho, teve a sua atividade econômica, perdeu o seu trabalho e comprometendo a sua renda, a sua geração de renda e aí afetando a sua subsistência. Então, o que a gente pôde ver é que quem efetivamente deu uma resposta mais rápida, como já vem acontecendo, foram as administrações municipais, os grupos de pessoas, enfim. A comunidade se engajou e isso é muito bom, isso é extremamente importante. Porém, o que precisa, cada vez mais, é que também isso aconteça nas esferas estaduais e na União. Porque de lá que vem a maioria dos recursos, é de lá que vêm os recursos para os municípios. Então, é claro que essa atenção, essa resposta rápida dos municípios e da comunidade está sendo muito importante. Mas é também necessário que se faça uma mudança de percepção da gestão pública, principalmente, nas esferas acima do município. Porque aí os impactos serão cada vez maiores. E houve uma demora por parte da União e também do Estado, de certa forma, que se comprometeu e vem fazendo a sua parte, mas também tem que fazer mais. E essa é uma hora para mudar, literalmente, cortar aonde pode-se cortar gastos para que o dinheiro vá necessariamente atender a necessidade de saúde e de sobrevivência da população e também da economia. Porque se as pessoas conseguirem consumir, vai se manter uma atividade econômica, pelo menos em parte. As pessoas vivas vão poder passar por isso e amanhã, gradativamente, e vai demorar, para se retomar a normalidade da vida, do consumo, a normalidade das ações num conjunto complexo que é a organização social. Então, é importante dizer que os municípios já entenderam isso e vêm fazendo a diferença, mas que isso tem que chegar também necessariamente no governo do Estado, mais ainda, e também na União, para que aí se maximize muito mais o que vem sendo feito em prol da população, da comunidade, enfim, da sobrevivência do país. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.